Tamo aqui no foço Que coisa idiota Matar os próprios soldados Que coisa idiota Só filme de quinta categoria O jogo também não tá O local não tem nada Tem nada vezes nada Sobreviva A arena Vou pegar o que eu tenho Deixa eu tentar Lembrar o que que é Tem coisas de gente que já morreu aqui Pra cima Barra de ferro Tá aqui Tem Fogos Esse negócio aqui Que pega fogo Ah Caralho Martelo Cartelo Enquanto os gritadores Não vem Os monstros mais forte não vem Tem que ir pegando essas coisas Fogos Cano de gás Acho que já foi né Tem três aqui Vamos andando por aqui Que eu sei que tem Vamos andando por aqui Eu não Acho que agora não tem Mas Tava demorando Alguma coisa aqui Estrutura aqui também Pra eles se enroscarem Já que eu não estou bem posicionado não Já que eu não estou bem posicionado não Já que eu não estou bem posicionado não Ixi Já morreu rapidinho Deixa eu subir aqui Caiu nas estruturas Ótimo Tem mais um aqui Os zumbis estão enroscando na estrutura Também está bom Mais um zumbi Mais um zumbi Dei mais um zumbi pra morrer na estrutura Ótimo Ótimo Mais alguém Vem vindo agora Tem mais um zumbi Mais um zumbi Olho Nossa Mais um zumbi Um zumbi Tem pisinho De bombeira Tenda Sabendo Uma 嘩 Morreu Cadê o tal aqui? Mais um Veja que eu não tenho um kit médico Aproveitar né, a amuflagem eu tenho essa habilidade Vou usar os recursos que eu tenho aqui, utilizando a camuflagem Dinheiro eu acho que não vai ser muito útil né, se dar mais álcool, kit médico e outras coisas devem ser Deixa eu ver qual que é o item que eu posso criar aqui Aqui o Ark pode criar flecha, mas não tem Ark e flecha O que eu estou precisando é de kit médico, olha lá, não tem ó Não dá para criar Isso aqui também daria, eu coloquei até o moletov, mas também não tem Cadê os cara? Vou terminar de matar eles Vou bater na estrutura aqui, olha Vamos usar a camuflagem Bater matou É só dinheiro para pegar Mais um É mais demorado, mas Mais um Tem mais um aqui dentro Não dá para si Vamos ver se a ideia é matar todos esses cara Tô chutando pra eles caírem aqui e morrerem. Nossa, que preguiça. Tô quase morrendo já. Só outra estrutura aqui é importante também. A Moká tá dormindo. A Moká tá dormindo. O que eu consegui usar esse negócio direito não? Erra não. Cadê eles? Tô praticamente morto. Tinha que achar um kit médico aí. Tem que jogar ele nessa estrutura aqui. Ele tá muito lerdo. Tá louco. Não mata nem fodendo. Não mata nem fodendo. Não mata nem fodendo. Não mata nem fodendo. Pena que você será um cadáver até lá. Essa é a primeira tentativa de controlar o seu destino, Ray. Um pouco tarde demais, eu creio. É impressionante. Fala, um lucro. Fácil do campo. Acabou. Bom, o esquema desse bicho aqui é desviar, forçar ele vir pro teu lado E você desviar, se desviar dele, quando ele ficar meio bobo você meter o facão nele Só que, não vem só ele né, tem mais ainda Ó, ele tá ali ó E ficar atrás dessa estrutura aqui é bom Ó lá, ele joga coisa também, né, beleza Mas não vai vir só ele, vai vir mais gente E agora aqui que vem Ai, me acertou, caralho Vou correr atrás dessas estruturas Oh, caralho Agora vem os gritadores Aí ele joga pedra também Cadê ele, cadê ele? Ai, caralho Droga, consegui desviar dele Ideal que seja atrás dessa estrutura aqui Pelo menos Foi aqui que eu consegui Matá-lo Olha onde ele tá aqui Bobo já Esse é o outro problema Eu tento dele ficar bobo Nossa, tá cheio Nossa, mano Tá um milhão de cara Não encalço É pesada essa arma Cadê ele? Será que ele vai me reconhecer? Eu tô camuflado agora Eu não tentei fazer isso ainda Ah, reconheceu Que é uma beleza Eu precisava de outro facão Mas o facão já foi pro espaço Tentar o martelo Daqui a pouco Daqui a pouco vem outra leva Ele tá meio bobo já Mas até eu chegar lá Já era Tentar o martelo Tentar o martelo Caradas Descoblado Não? Matou? Ixi, está transformando. Matei o cara, mas está transformando. O que tem mais aí? Ah, está um kit médico. Ah, merda. Abaixi a plataforma. Larga arma. Caos, Crane. Caos é a verdadeira ordem das coisas. Pensar de outro modo é bobagem. Permita-me demonstrar. Maçã, pode me escutar? Perfeitamente. Publique o arquivo. Imediatamente, senhor. E pronto. Sua mania como? Você acabou de condenar milhares de inocentes. É isso que seu maldito caos faz. Não sabe o que tem naquele arquivo, não é, Crane? Você só prova que estou certo. A GRE planeja transformar o vírus em uma arma e não achar uma cura. Só loucos interessam a eles. Vidas humanas não valem nada. E ao seguir as regras deles, você se tornou um macaquinho treinado. Patético. Tudo bem. Tudo bem. Matem-me. O cara é fodástico. Aia, cortou a mão do cara, né? Isso é mais foda do que... Ainda vai bater um papo com o Raul. Vem, vamos tirar você daqui. As pessoas... Elas... Não... Merecem... Passar... Isso é... Me demora. Nossa, dá tempo de fazer tudo isso. O que está esperando seus porcos? Atirem! Adeus, doutor. Adeus, doutor. Agora vem uma corrida louca agora. Uma ideia é meio que ficar no meio dos túneis, se não errar. Sempre correndo. Caralho. Apesar que eu saí dos túneis. Caralho. Não anda mais rápido que isso. Caralho. 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 Ai, caralho. Tá cansado já. Não, não é aqui. Caralho, vai estar atirando em mim. Cacete. Pra onde que eu vou subir? Pra cá, pra cá. Tem kit médico? Vamos lá então. Ah, já sei onde eu tava. Correndo, 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 correndo. Agora que eu não sei onde é que sai esse troço. Mas não é aqui, eu acho. Ele aponta pra cá, mas... Caralho. Eu acho que é pra cá. Será que é aqui? Será que é aqui? Aqui tá mandando subir. E agora? Eu acho que é melhor aqui. Eu acho que é melhor aqui. Vamos ver o que tem aqui. Nada. Não dá pra abrir nem nada. Ainda bem que não tem ninguém. Atrai de mim, porque até... Pensar pra onde ir. Vamos subir então. Deixa eu ver se eu tenho alguma arma. Não tenho arma nenhuma. Vamos ver essa porta aqui. Opa. Sai. É isso aí, gente. Olha aí, ó. Encontrei um jeito de sair da arena. E agora tenho que correr até o Brecken. Mas Ziri... Ziri está morto. O único ponto positivo é que ele disse que entregou a pesquisa pra Jade antes de ser sequestrado. Então, ainda pode haver esperança pra achar uma cura. Eu acho que acabou então. Mas está morrendo. Aqui ele vai ter umas... Uma letargia, uns ataques aí. Até chegar na torre... Mil anos depois. É uma novelinha, né? Ixi... Já apareceu os caras aqui. Andando devagar, desse jeito, fica difícil. Fugir desses zumbis. Não, os zumbis não deveriam me atacar, né? Já que eu estou virando um zumbi. Não, os zumbis não deveriam me atacar, né? Não, não. Não, não. Agora não. Por favor, agora não... Hum... Está difícil. Essa lerdeza está difícil. Não anda, ó. Vou pular aqui. Acabou? Eu tenho que te esconder no porto. Metade dos homens do Rise está atrás de você. O que quer que você tenha feito, deixou eles bem irados. Eu tenho que falar com a Jade. O Ziri deu a pesquisa dele para ela. Ela levou para o Kenden, ou tentou levar. Kenden disse que os caras do Rise acharam um laboratório. Então ele fez uma barricada e encheu o lugar de mortedores. Ele está preso lá. Daí o sinal caiu. Não conseguimos entrar em contato desde então. Eu vou atrás. Como ela pretendia entrar? Aquela parte da cidade é selada. Há um grupo chamado Redentores que conduz as pessoas até lá. Eles têm um contato no bar do Nico, nos refogos perto da estrada. Procure pelo Chang. E você tem runners para dar conta das entregas? As entregas aéreas pararam há 36 horas. Não vão mais rolar. A gente está sem tempo, Crane. Merda. Tudo bem. Eu não sei se posso consertar isso, mas com certeza vou tentar. Sabe, a maior parte dos caras na sua situação se esconderia num buraco. Eu tiro meu chapéu para você. Boa sorte. É isso aí, então... Crane. Pega aqui seu equipamento. Crane mandou lembranças. Ah... Agradeça a ele por mim. Ah, agora eu vou tirar a minha dúvida do que que é. Ah, tá. Tá dentro do estoque do jogador. Lembra que eu falei, ó? Se eu não... Eu tenho quase certeza. Se eu não tivesse guardado isso aqui tudo... Ó, que eu guardei aqui, ó. Ferramenta boa. Um monte de coisa, ó. Tenho certeza que eu teria perdido tudo. Por isso que, ó. O estoque do jogador tá aqui. Bom, agora o que que vai acontecer? Pelo que eu entendi, a menina levou o troço lá pra cidade antiga. Que é aquela cidade ali, ó. Eu acho que é aquela ali lá do outro lado. Mas não tem passagem. O Brecken falou que tem um cara que passa o pessoal através dos esgotos lá. Que é o setor zero. Então daí... Beleza. Eu vou trocar todas as minhas armas aqui. E no próximo vídeo eu vou... Provavelmente eu vou atrás desses Redentores. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.